Fala aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vocês sabem muito bem que eu já comentei a respeito de muitos casos bizarros aqui neste canal, mas eu confesso que eu tava pra ver um caso tão bizarro e tão absurdo quanto esse que estamos prestes a falar sobre aqui. Pois é, toda vez que eu acho que as coisas não podem ficar piores do que elas já estão, parece que Deus vai e me surpreende. Pois bem galera, eu acredito que vocês devem se lembrar sobre aquele caso que eu trouxe algumas semanas aqui no canal a respeito do streamer que matou a própria namorada trancando ela do lado de fora do seu apartamento no meio de uma live. E nesse vídeo galera, apesar de se tratar de um caso nojento e hediondo, pelo menos a gente conseguiu ter uma noção aí da índole do cara, da índole da pessoa que fez essa atrocidade aí. Porque afinal de contas, aquele cara se tratava de um imbecil que estava disposto a fazer qualquer coisa por views e atenção na internet, incluindo coisas imbecis e que infelizmente acarretaram numa vida. Na verdade, eu preciso fazer uma correção aqui nesse vídeo. Não foi somente uma vida que foi perdida naquele dia, mas mais pra frente desse vídeo, eu faço essa errata pra vocês porque eu vi que teve muita gente que comentou naquele meu vídeo também. E bom, é um detalhe que eu vou acabar entrando em detalhes depois e vocês já vão entender o porquê. Mas enfim galera, a gente já tinha uma noção de que aquele cara era um bosta, né? Mas e quando esse tipo de coisa horrível acontece de uma pessoa que nem sequer passou pela sua cabeça que poderia fazer algo tão grave quanto isso? Pois bem galera, é exatamente sobre esse caso que falaremos aqui no vídeo de hoje, tá? Um caso que aconteceu no ano de 2023, ou seja, ano passado, com um youtuber e apresentador aí da internet chamado Stephen McCullough. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele corretamente, mas sinceramente foda-se, eu tô cagando. Pau no cu desse cara. Enfim galera, esse rapaz era conhecido na internet aí pelo nome de Voltexon07, do jeito que você tá vendo na tela. Parece um pouco complexo, mas pelo que eu entendi, Voltexon se trata de uma referência à série do Doutor Who, tá? Eu não sou uma pessoa que assiste Doutor Who, mas vocês vão ver que basicamente era um grande foco aí desse dito cujo. E aproveitando esse momento, vamos contextualizar juntos aqui quem era esse tal de Voltexon. Bom, como você pode ver na tela, basicamente galera, o canal dele tinha como foco especificamente a série do Doutor Who. E pra quem não conhece, se trata de uma série britânica de um alienígena chamado de Doutor, que viaja pelo tempo e espaço numa nave disfarçada de cabine policial dos anos 60. Sim, é uma série bem louca, mas eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com alguma coisa dessa série em algum momento da vida. Até porque a série é uma das séries mais antigas já feitas e que tá no ar até hoje. Além disso, também se trata de uma das séries de ficção mais famosas aí da gringa. E também tem uma fandom aqui no Brasil, porque passava lá na TV Cultura, até onde eu sei. Porém, galera, apesar do grande foco desse rapaz aí na época ser Doutor Who, não se limitava somente a isso, né? No caso, ele também fazia vídeos a respeito de brinquedos aí de outras franquias, como por exemplo Star Wars, Caça Fantasmas, Toy Story, entre outras franquias aí extremamente conhecidas por todos. Mas de fato, galera, o grande foco desse sujeito, e também, é claro, o motivo que ele ficou conhecido na plataforma na época, foi pelos conteúdos de Doutor Who. Incluindo não somente a série, né? Os novos episódios que estavam saindo, da qual ele discutia aí num podcast que ele tinha, que ele postava no próprio canal. Como também bonecos aí da série, ele pegava, mostrava os bonecos, era tipo um unboxing, tá ligado? Ele fazia uma parada bem divertida no canal dele, que no caso era abrir os bonecos, dar críticas, brincar, né? Fazer rage com os bonecos, ou algumas coisas do tipo. E isso acabou fazendo com que ele crescesse com o tempo, e é claro, ganhasse mais público também. Ao longo dos seus vídeos, o Stephen foi se mostrando ser uma pessoa extremamente carismática e divertida também, né? Ele tinha muito jeito com a coisa de gravar vídeo, de fazer unboxing, de brincar com o público dele, enfim. E era uma parada bacana, né? E com o passar do tempo, ele acabou expandindo mais e mais o seu conteúdo. Ele começou a postar curtas caseiros aí de fanfilmes que ele fazia de Doutor Who, que tecnicamente eram bem ruins, mas que de qualquer maneira divertiam o público. Tipo assim, você vê um vídeo desse cara e, mano, você nunca imagina que esse maluco vai fazer um bagulho tão absurdo quanto ele fez, tá ligado? Você vê lá ele com a coleção gigante de bonecos no fundo, ó, tem o boneco da Marvel, o boneco dos caça-fantasmas, tem um Buzz Lightyear lacrado lá atrás, e você vê ele se comunicando com o público, falando as paradas e tudo mais, e você fala, porra, esse rapaz realmente é bacana, velho. O cara é da hora mesmo, né? O cara parece ser gente fina, né? É, eu já adianto pra vocês que isso não vai durar muito tempo. Só que antes da gente prosseguir com a nossa história e com o que veio a acontecer depois, galera, eu tenho um recado dos nossos patrocinadores de hoje, então, fiquem aí. Bom, galera, eu gostaria de reservar esse breve momento aqui no meu vídeo pra atualizar vocês a respeito do meu tratamento com a manual. Eu imagino que vocês já estejam bem familiarizados, né, porque eu já falei a respeito disso em vários dos vídeos aqui no meu canal, mas pra vocês que não sabem, sim, eu de fato tenho feito um tratamento aí com a manual há mais ou menos um ano agora. Desde que eu percebi que eu estava sofrendo de perda capilar, como vocês podem ver nessas fotos que estão passando na tela, algo que, infelizmente, acabou lascando bastante a minha autoestima na época. Inclusive, considerando que eu sou um cabra aí que recentemente trintou, é importante lembrar pra vocês aí que aproximadamente 30% dos homens sofre de queda capilar antes mesmo dos 30 anos, que foi o meu caso. Mas, enfim, galera, pra resumir pra vocês, basicamente o meu tratamento com a manual tem sido um sucesso. E eu tenho ficado cada vez mais feliz aí com os resultados, ainda mais considerando que eu tenho deixado meu cabelo crescer cada vez mais. Não somente as minhas entradas diminuíram drasticamente, como também eu percebi que aquele buraco na parte de trás da minha cabeça foi sumindo com os poucos até eventualmente desaparecer. Além, é claro, de eu também ter percebido que meu cabelo não caía mais no banho. Pra você que está passando por um caso tanto inicial quanto avançado de calvície, pode ficar tranquilo porque a manual vai conseguir tratar o seu problema. Você será acompanhado por profissionais aí com o direito a tratamentos personalizados e únicos e exclusivamente pra você. E sabe qual é a melhor parte? Você nem precisa sair de casa pra isso. Muito menos se preocupar em ficar marcando consulta ou até mesmo ficar esperando em salas. Nem mesmo em buscar os seus medicamentos numa farmácia, já que eles fazem as entregas de forma gratuita e totalmente discreta. Pra começar o seu tratamento, tudo que você precisa fazer é responder a esse questionário no link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição e no comentário fixado pra saber qual o melhor tratamento pro seu caso em específico. Os resultados tendem a ficar mais aparentes aí a partir do quarto mês de uso dos medicamentos. Isso conforme prescrição médica. É importante lembrar também que o tratamento é feito de forma contínua. E além disso, você também terá acompanhamento clínico ilimitado e totalmente gratuito também. Então não tem erro não, meu querido. E é claro que eu precisava deixar um incentivo aí pra que vocês comecem o tratamento de vocês pra ontem. Se vocês acessarem o link aqui embaixo e colocarem o cupom GABSHAIR, como vocês estão vendo aqui agora, você receberá um descontaço bem da hora de 40% de desconto na sua primeira compra. Lembrando que esse cupom é por tempo limitado, viu? Eu vejo muitas pessoas vindo me perguntar a respeito do porquê que o cupom fica mudando aí cada vez que eu falo da manual e é por conta disso, tá? Então não perca tempo e corre lá pra começar o seu tratamento com a manual. Porque eu tenho certeza que você terá uma autoestima de qualidade, assim como uma vida muito mais saudável também. A partir de agora, galera, a parada vai por água abaixo. E vocês estão prestes a ouvir algumas coisas que vão ser difíceis de se acreditar. Mas vem comigo que vocês vão entender. Bom, o tempo foi passando e as coisas estavam indo muito bem pro Stephen, né? Ele estava crescendo cada vez mais o canal, comprando mais bonecos, que dava muito prazer a ele. Ele tinha uma namorada linda e que estava grávida, inclusive, na época. E nessa época, ele chegou até mesmo a ser convidado pra apresentar um programa sobre lutas de robôs. Algo que ele já mostrava há tempos que gostava no seu canal. O que foi bem bacana de se ver também. Você tá vendo algumas imagens aí e, de fato, dá pra ver que ele gostava muito da parada. Eu, honestamente, sempre tive um pouco de curiosidade pra acompanhar essas lutas de robô, mas eu nunca parei pra ver de fato, né? Até onde eu sei, acho que o rato borrachudo faz uma parada do tipo no Brasil. Mas, enfim, eu tô me divagando demais. Vamos voltar pro foco. Bom, a vida do cara foi seguindo, normalmente, cada vez melhor. Só que tudo mudou perto do Natal do ano de 2022. Mais especificamente, na noite do dia 18 de dezembro. Noite essa que o Stephen decidiu abrir uma live em seu canal jogando o game GTA Vice City. Que eu acho que dispensa apresentações aqui, né? Um dos maiores clássicos aí da indústria dos videogames. Mas, enfim, ele abriu essa live, que durou aproximadamente 6 horas aí no momento que ele abriu até o fechamento dela. E o nome da live, curiosamente, era Uma Noite Violenta de Natal. Escrito em inglês, obviamente. No meio dessa live, tiveram algumas coisas muito estranhas que a gente já vai falar mais daqui pra frente. Só que, primeiro, a gente precisa falar sobre o que aconteceu no dia seguinte dessa live pra gente poder entender melhor o que aconteceu na live em si. Então, vem comigo. Vocês lembram que eu falei pra vocês aí que o Stephen tinha uma namorada, né? No caso, o nome dela era Natalie McNally. E no dia 19 de dezembro, galera, no dia seguinte dele ter feito essa live de GTA Vice City, a Natalie foi encontrada morta a facadas dentro do seu próprio apartamento. Obviamente que os policiais começaram a averiguar a cena do crime pra tentar descobrir quem havia feito aquilo. E é claro que, num primeiro momento, o Stephen nem sequer se tratava de um suspeito desse crime. Até porque a polícia chegou à conclusão de que a Natalie foi morta por volta da noite do dia 18 de dezembro. Momento esse que o Stephen estava jogando GTA Vice City em live, como eu falei pra vocês. Então, não teria como ele ter feito isso com a namorada, né? Afinal de contas, não tem como o cara se multiplicar, né? Então, por conta disso, ele foi removido na lista de suspeitos e os dias foram se passando assim, com a polícia ainda investigando o caso. Só que todo esse caso, galera, começou a repercutir muito lá na Inglaterra e as coisas começaram a ficar um pouco estranhas, pra dizer o mínimo. Bom, vamos lá então, galera. No dia 19 de dezembro, um dia depois de tudo isso ter rolado, o Stephen postou um vídeo no seu canal. E, bom, tendo em vista toda a situação que aconteceu com a namorada dele e tudo mais, você deve imaginar que se tratava de um vídeo aí onde ele desabafava, onde ele falava o que aconteceu e tudo mais, né? Mas não, era um vídeo de unboxing de um sabre de luz da série do Mandalorian. Definitivamente, não é o tipo de vídeo que você espera aí de um namorado que acabou de perder a sua amada no dia seguinte, né? Algumas pessoas devem estar pensando, né? Bom, provavelmente esse vídeo já deveria estar programado, né? Talvez ele simplesmente tenha esquecido e deixou o vídeo ser postado normalmente, né? Pois bem, se fosse o caso, por que ele não tirou? Eu digo isso, galera, porque depois desse vídeo, mais ou menos um mês depois, lá em janeiro, ele postou um outro vídeo. E aí você pensa, pô, provavelmente esse deve ser um vídeo falando a respeito da situação. E não era! Era mais um unboxing de um boneco do Dr. Who. A única coisa que ele fez foi fazer alguns posts aí dizendo que ele estava de luto pelo que aconteceu com a namorada e várias pessoas estavam comentando e prestando solidariedade pra ele. Só isso. Algo que logo menos vocês vão entender que não era exatamente o que estava acontecendo no momento. Então, tipo, foi muito esquisito. Porque o cara viu que esse vídeo foi solto no canal dele, que as pessoas estavam comentando, estavam preocupadas aí a respeito de toda a situação. E o cara não falou nada. Ele simplesmente deixou o vídeo lá e foda-se. E aí vocês também devem estar pensando, pô, às vezes o cara não é de se abrir, né? Às vezes o cara estava sofrendo em silêncio e tudo mais, né? É, eu queria que fosse o caso também. Mas não é. Infelizmente não é. Bom, agora a gente vai precisar voltar na live que ele fez, né? Que é a parte mais bizarra de toda essa história e o que pra mim é simplesmente inacreditável, tá? Começando com o fato aí de que ele não costumava fazer lives no canal dele. Era extremamente raro. E tipo, além daquele nome, que sim, você poderia até falar que se tratava de uma grande coincidência, né? No caso, uma noite violenta de Natal. Já levantar suspeitas, o que é ainda mais esquisito é que ele anunciou essa live poucas horas antes dela começar. Tipo, meio que foi muito em cima da hora tudo, tá ligado? Pô, Gabs, mas até aí também tem live que você vai começar e anuncia meia hora antes. Aí acontece, né? É, acontece, né? Acontece. Bom, eu queria que as estranhezas parassem aqui, mas infelizmente tem mais coisas, tá? Uma das paradas mais estranhas aí que a gente pode observar nessa live é esse trecho que vocês vão ver agora. Então, o que vamos fazer hoje? Bem, porque esse software de streaming é meio que na esquerda, significa que eu não posso ver o chat de live. Pois é, galera. No começo da live, o Stephen fala que ele não iria conseguir ler os comentários porque o PC dele tava dando problema e coisa do tipo e ele não ia conseguir ler os comentários. Então, ele somente ia jogar o jogo e ia fazer comentários a respeito do game. Ele não ia ler as pessoas que estavam ao vivo naquele momento. Eu, como uma pessoa que faz live há muitos anos aqui na plataforma, entendo que, às vezes, de fato, dependendo do jogo que você joga, pode dar algum problema, pode crachar se você minimiza a parada toda. Enfim, eu sei que esse tipo de coisa acontece. Porém, por que ele não usou o celular pra ver o chat? Tipo, mano, não é difícil. É só você abrir a live aqui, colocar o chat, botar na frente e acompanhar. Não é difícil, tá ligado? Não é uma situação que, tipo, ele tava simplesmente sem saber o que fazer. Na verdade, pouco depois desse trecho, ele dá uma desculpa bem esfarrapada sobre o porquê que ele não poderia olhar os comentários no seu celular e dá uma ligada nisso. Só que isso já levantou uma pulga atrás da orelha das pessoas também, né? E tem mais coisa. Durante certo trecho da live, ela é interrompida, do nada, e aparece esse pôster que vocês estão vendo aí agora do filme 007 Sem Tempo Para Morrer. Sem Tempo Para Morrer. Pegou a ligação? E, inclusive, a coisa mais bizarra na escolha desse pôster aqui que acabou aparecendo na live é esse pequeno detalhe aqui no nome Sem Tempo Para Morrer, que quando você tira o No ou Sem, no caso, né, traduzido, ficaria Time To Die, também traduzido pra Tempo Para Morrer ou Hora Para Morrer. Pois é, bizarro pra dizer o mínimo. Além disso, galera, tem também esse outro trecho que vocês vão ver agora. Nesse trecho que vocês acabaram de ver, ele faz uma piada a respeito de beber e dirigir, e ele reforça, olhando pra câmera, que ele não vai sair de casa aquela noite. É porque ele já tava bebaço das ideias, tá ligado? Cara, que bagulho bizarro. Mas fica pior. Bom, e além desses trechos extremamente desconfortáveis que vocês viram, eu separei alguns outros aqui que eu tenho certeza que vão deixar vocês tão desconfortáveis quanto esses últimos que vocês viram. Deem uma ligada nisso. Ah, e no meio de todas essas pesquisas aqui, eu acabei achando esse trecho de um vídeo dele que foi gravado antes desse crime ter acontecido, aonde ele fala isso daqui. Bem bizarro, né? Provavelmente pra alguns de vocês deve parecer que eu só tô fazendo algumas ligações aí de teoria da conspiração, Illuminati, os caralha 4, né? Só que não foram somente pessoas aí depois que essa live foi feita que começaram a notar essas estranhezas a respeito da live. As pessoas que estavam ao vivo assistindo ele também viram algumas coisas que os deixaram um pouco desconfortáveis pra dizer o mínimo. Como por exemplo, esse trecho aqui. Cara, tem muito mais trechos nessa live que você pode pegar e analisar e tudo mais, mas eu só tô trazendo alguns pra vocês aqui. A live completa, como eu falei pra vocês, tem mais ou menos 6 horas de duração e, acreditem se quiser, ainda está disponível no canal do VolteSexo. E, cara, é muito bizarro porque a gente tem acesso ao chat da stream. E você tá lá vendo a galera comentando, se divertindo aí junto com ele aí ao longo de todas essas 6 horas e vocês nem fazem ideia do que estava acontecendo nesse momento. Mas agora chegou a hora de explicar pra vocês. Pois bem, galera, voltando aí pro crime que aconteceu, né? A polícia começou a fazer as suas investigações e por meio de várias câmeras de segurança aí de locais diferentes, eles conseguiram ver um homem encapuzado próximo do horário aí do falecimento da Natalie que fez um trajeto até a casa dela e que possivelmente tirou a vida dela. A polícia deu a estimativa aí de que a pessoa que tirou a vida da Natalie estava na casa dela aproximadamente às 9h26 da noite. E sabe qual é a parada mais bizarra de todas? Se você calcular a live do Steven no momento que ela foi aberta e pular pro trecho 3, 26 e 24, esse é exatamente o trecho que eu falei pra vocês que aparece aquele pôster aí de forma extremamente repentina do filme 007 Sem Tempo para Morrer. E fazendo as contas, galera, no momento que esse pôster aparece na live do Steven, era exatamente o momento que a namorada dele estava sendo assassinada na casa dela. Pois é, bizarro, né? Mas não acabou ainda. A polícia notou também que o homem encapuzado possuía um porte físico aí parecido com o porte físico do Steven, né? Mas, afinal de contas, deve ser uma grande coincidência, né? Porque, afinal, ele estava fazendo uma live de GTA Vice City na casa dele por 6 horas, né? Claro que não poderia ser ele. São só coincidências mórbidas, né? Só que aí é que chega o grande plot twist da parada, galera. Porque essa live de 6 horas de GTA Vice City era uma live gravada. Ele não estava ao vivo naquele momento. No momento que o Steven voltou a ser um suspeito, a polícia começou a investigá-lo. E aí eles descobriram que essa live foi gravada aí nas noites do dia 13 e 14 de dezembro. Quatro dias antes do assassinato da Natalie. E o Steven, inclusive, deletou os arquivos brutos aí dessa live no dia em que encontraram o corpo da Natalie. Ou seja, no dia seguinte em que essa live foi transmitida no YouTube. Então deixa eu explicar pra vocês o que ele fez. Basicamente, ele abriu o OBS Studio, né? Que é o programa onde a gente utiliza pra fazer lives aí no YouTube e tudo mais. Só que ao invés de iniciar transmissão, no dia 13 e 14 de dezembro, ele iniciou uma gravação. E ele gravou por 6 horas fingindo que estava em live jogando videogame. E tendo interações extremamente superficiais com o chat. Tipo, perguntando, ah, e aí? Como é que você tá? Era o máximo de interação que ele tinha, tá ligado? Nada detalhado. Ele gravou essa live. E quando chegou na noite em que Natalie perdeu a sua vida, aproximadamente 3 horas antes desse ocorrido, ele simplesmente jogou o arquivo de vídeo que ele havia gravado lá dentro do OBS Studio, né? Você pode simplesmente arrastar qualquer vídeo pra lá. E aí, ele clicou em iniciar transmissão. E a live foi sendo transmitida como se estivesse sendo ao vivo. Só que, na verdade, já havia sido gravada. Esse era o grande álibi do Steven. Ele gravou essa live pra poder se safar e não ser um suspeito aí do assassinato da namorada dele. E tem mais informações também que foram descobertas pela polícia, né? Na noite em que o Steven tirou a vida da sua namorada, ele trocou mensagens com ela dizendo que ele iria começar uma live no seu canal, da qual a Natalie falou que eles conversavam depois e aí encerrou o assunto. A pobre garota, infelizmente, nem desconfiou do que viria acontecer com ela poucas horas depois disso. E é claro que esse se tratou de um outro álibi falso que o Steven tentou implantar pra enganar os policiais, né? Porque qualquer coisa era só ele chegar lá, ó, tá vendo? Eu troquei mensagens com a minha namorada falando que eu ia abrir live. Eu tava falando com ela normalmente, abrir live e tudo mais. Mano, o cara pensou em todos os detalhes pra se livrar desse crime da forma mais covarde e canalha possível, mano. E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, Gabs, mas você mostrou várias pistas aí de coisas que aconteceram na live dele que davam a entender que ele, de fato, havia tirado a vida da própria namorada. Por que ele deixou isso lá gravado? Bom, eu tenho algumas explicações bem simples que podem ser a resposta pra essas questões. A primeira delas é que ele tinha certeza de que não seria pego, porque na cabeça dele o álibi era simplesmente infalível. Era tipo um plano infalível do Cebolinha na cabeça dele. Não tinha como dar errado. E a segunda explicação, que pode complementar a primeira, inclusive, é que o cara se tratava de um psicopata. Ele estava debochando da situação. Literalmente provocando na frente de todo mundo aí, porque na cabeça dele ele não seria pego. Então ele poderia simplesmente debochar desse fato o quanto quisesse, que não ia dar problema pra ele. Felizmente, ele estava errado. E deu problema. Família, vocês têm noção que o Stephen fazia visitas aos pais da Natalie pra prestar solidariedade e dizer que ele estava sofrendo assim como eles? Essa é a cabeça do cara, mano. É surreal pra mim, mano. Tipo, é assustador como aquela pessoa que eu falei pra vocês no começo do vídeo, que abria bonecos e se divertia, e ficava comentando a respeito de lutas de robôs, simplesmente desapareceu diante desse fato. A pessoa sumiu, tá ligado? Não existe mais. Só que além de ser um monstro, galera, o cara é burro. Porque numa dessas visitas que ele fez aos pais da Natalie, ele acidentalmente deixou o celular dele lá. Que já desconfiando de alguma das estranhezas que eu citei pra vocês mais cedo, acabaram olhando o celular do Stephen e vendo que ele estava gravando a conversa dos pais dentro da casa deles. Tudo isso como uma tentativa de saber se eles estavam suspeitando do Stephen ou não. E o mais bizarro de você pensar é que, cara, imagina se ele consegue algum registro de que os pais estavam desconfiando dele. E isso sem estar no radar da polícia. Ele simplesmente escuta que os pais estavam desconfiando, que os pais estavam querendo levar isso pra frente. Imagina a tragédia que poderia vir a acontecer nesse caso. Imagina se ele não decide fazer a mesma coisa com os pais também, por estarem suspeitando dele. Cara, não dá pra você saber aonde a cabeça de um cara desse chega, mano. Meu irmão, o cara era tão nojento, tão psicopata, que dias depois aí que a garota perdeu a sua vida, depois desse caso tomar uma repercussão absurda na mídia, mais especificamente no dia 28 de janeiro, rolou uma passeata em memória à Natalie. Não só isso, como também contra a violência às mulheres. Nessa passeata que rolou, aproximadamente mil pessoas estavam presentes, incluindo o próprio filho da puta do Stephen. E finalmente, galera, poucos dias depois dessa passeata, mais especificamente no dia 31 de janeiro, Stephen foi oficialmente preso sob suspeita de assassino da Natalie. Cara, é nojento como esse psicopata agiu tentando se passar como vítima de que estava sofrendo pela perda da sua namorada e do seu filho também. E sim, eu falei filho também. E essa, pra mim, é a pior parte de todas. Vocês provavelmente nem devem ter prestado atenção, mas quando eu falei da Natalie pela primeira vez nesse vídeo, eu citei que ela estava grávida. E ela estava grávida. E infelizmente, duas vidas foram perdidas naquele dia. E vocês se lembram quando eu disse que ia fazer uma errata a respeito daquele meu vídeo lá do outro streamer que matou a namorada, que ela morreu do lado de fora da casa lá? Pois bem, galera, aquela garota que veio a falecer também estava grávida. E tipo, isso simplesmente agrava a situação de uma forma muito mais absurda e deixa muito mais triste tudo isso. Você fica pensando, será que foi a motivação do cara de ter simplesmente acabado com a vida da namorada dele? Ou será que simplesmente já era algo que ele queria fazer há muito tempo e simplesmente tomou coragem pra isso? Eu não diria nem coragem, né? Porque quem faz uma porra dessa não passa de um covarde de merda. Mas será que essa foi a motivação da cabeça deturpada dele? Enfim, galera, é muito triste. Mas a Natalie, ela estava grávida de 15 semanas do filho deles. E ocorreu um julgamento no qual o Stephen foi condenado. Nesse julgamento que aconteceu, o Stephen fez um pedido de fiança, da qual foi negado aí pela chefe de justiça do país, que se chama Dame Sioban Kigan. E no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o julgamento ainda permanece em andamento, né? A última atualização que eu achei aqui foi do dia 13 de agosto de 2024, mais especificamente no mês passado. E a juiz informou ao time de defesa do Stephen que eles tinham até o dia 5 de setembro, mais especificamente amanhã. Sim, eu não esperava essa coincidência aí na data que eu tô gravando esse vídeo, mas enfim. Para que eles escrevessem uma nota do que estava em disputa e o porquê. E aí, no dia 10 de setembro, eles vão verificar uma nova data aí para que o julgamento continue. Então, a gente ainda não sabe quanto tempo esse monstro vai ficar preso, mas, sinceramente, eu espero que seja por muito tempo. Mais especificamente, pro resto da vida dele. Natalie McNally tinha 32 anos de idade e era extremamente querida aí por todas as pessoas que a conheceu. E ela, até hoje, faz muita falta aí, não somente no seu círculo social, como também no seu círculo familiar. Eu espero que ela seja lembrada por essa pessoa maravilhosa que ela foi em vida. E eu queria aproveitar esse momento para falar também que eu estou deixando aqui embaixo. Na descrição desse vídeo, um link para quem quiser doar para o Instituto Maria da Penha. Que, para quem não conhece, se trata justamente de uma ONG voltada a ajudar mulheres que passaram por algum tipo de violência doméstica, tá? Então, que esse cara apodreça atrás das grades. Mas, honestamente, esse é um dos casos mais desconfortáveis que eu já vi aqui na plataforma. Ainda mais se tratando de uma pessoa que era querida na plataforma, que estava ganhando um espaço, que estava fazendo várias coisas bacanas lá dentro. E que parecia ser um cara muito querido, mas que, infelizmente, se mostrou ser um monstro que tirou a vida de duas pessoas inocentes. Então, é isso, galera. Eu queria saber o que vocês acharam sobre esse caso. Vocês já conheciam? Vocês sabiam sobre os desdobramentos dele e tudo mais? Mas, comentem aí aqui embaixo que eu quero muito saber o que vocês acharam a respeito dessa situação que aconteceu. Sinceramente, eu estava para ver uma situação tão... Não tem palavra para descrever. É simplesmente inacreditável. Mas, enfim, galera. Aproveitem também para comentar mais alguns casos aí que vocês querem que eu aborde, que eu traga aqui nos meus próximos vídeos também. Eu vi que vocês gostaram muito desse tipo de vídeo. E eu tenho mais alguns bem interessantes que eu queria trazer para vocês também, tá bom? Então, no mais, galera. Aproveitem para deixar um like nesse vídeo. Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos para não perderem nenhuma novidade. E, com isso, galera, a gente se despede por aqui, tá bom? Então, muito obrigado por tudo novamente. Um beijo bem forte para vocês. Fiquem bem. E a gente se vê na próxima oportunidade, tá bom? Valeu, falou, até mais. É nóis. E tchau. Mijo.